Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Bonitinha, mano. Ai! Morreu. Ah não, bosta! Tive a Blackjack, aposto que os Coins ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, high-low. Sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix OT. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e host BR. Conta com o sistema de Forge ETS totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Por favor. Pronto. Não, não é. Não é pedido. Aí está grito. Não passa nada. Ai que la pinche madre Ya coño marico No como se a querer No mami Hijo de puta Casi weu Entra 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 entre enta 19 Avalanchein avalanchein Ey Ay no mami wei Me convio wei Te lo juro wei yo estaba bien tranquilo wei A few moments later 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 A few moments later